Movimento Gentil Olá, eu sou o Miguel Araújo, sou músico, sou do Porto e faço parte do Movimento Gentil. Eu faço parte do Movimento Gentil e aderi a este projeto de FTP porque eu próprio sou um adepto da gentileza enquanto maneira de estar na vida. Eu acho que a vida toda melhora, se uma pessoa for gentil de ser bom dia, de ser obrigado, agradecer, se for agradecido com tudo e todos, a vida acaba por ser muito melhor. E isso é uma evidência e o contrário também é fácil de observar as pessoas que não são gentis, as pessoas que são violentas, que são má onda, que reclamam por tudo e por nada, que não agradecem, que reclamam com o seu de café porque a torrada veio fria, que reclamam no trânsito e buzinam, que depois vão para as redes sociais espingardarem em todas as direções e dizerem mal deste e daquilo. São aquelas pessoas que acabam de ter uma vida muito pior porque a vida também os castiga na mesma medida. Então, eu acredito na gentileza, acho que é possível fazer disso, da gentileza uma escolha, mesmo que custe, mesmo que não seja fácil, mesmo que não seja logo fácil. Se uma pessoa se esforçar por agradecer, dizer bom dia, não deitar papéis para o chão, mesmo quando ninguém está a ver, essas coisas todas, a vida toda melhora e é possível tornar o nosso mundo melhor só com um sorriso, só com um bom dia e só com um obrigado e só com um gesto de amizade com alguém que nos é próximo. Por isso, tu também podes aderir ao Movimento Gentil praticando essa mesma gentileza.